Pastor Edilson Quirino É drega, mas é gente fina E até parece um anjo E seu exército Crente Até debaixo d'água E suas ovelhas Até deixam de cabelo branco Mas tem muito amor Pela sua família E até gosta de palhaço E de microfone, 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 microfone Bebê, bebê, bebê Até dois bebês E bolo, bolo, bolo E até da briga E também muito festeiro Muita festa, 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 festa Estuda a palavra sagrada Para que novos pregadores Venham salvar novas almas E gosta de dar um aleluia E a igreja também E gosta de casamento E casais que Casam E viram casais Casais, 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 casais Casais que fazem Crianças, 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 crianças Nós Até troca de fralda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL